Pé por dentro da bola Cabeça de exorcista Olhando para os lados Para as coisas que não existem Vendo espíritos O maluco passa Olhando para a cara dele ainda Eles trocam o olhar Aqui Aí ele passa Aí ele vai fazer mais uma coisa bizarra Aqui 500 reais o FIFA Que tá barato Pro game que é Tá barato Ontem a gente viu o Call of Duty Que é a mesma merda de sempre E é mais caro que o FIFA Vocês já jogaram? Melhor FIFA de todos os tempos O FIFA é um lançamento extraordinário A galera sempre pede Para eu hatear o game aqui Eu tava vendo uma gameplay Mais cedo do jogo E é simplesmente Bizarro Todas as bizarrices Continuam lá Eu não recebi a chave do jogo Eu só tenho as 10 horas do EA Play Eu falei com a EA duas vezes Os caras parecem que não vão me dar a chave dessa vez Acho que eu perdi a relevância E é isso aí né Vai ser péssimo Mas eu sei que vocês precisam de alguém Que diga pra vocês que é péssimo todo ano Ih ó Fudeu já Logar Puta que me pariu Difícil né Incrível né PC PC A inicialização segura Não está habilitada nesse computador Que porra é essa Que merda é essa cara Alguém teve essa porra Cara Que porra é essa De inicialização segura Puta que me pariu Puta que me pariu Filha da puta Pô não quer nem jogar FIFA 14 não cara É melhor Eu tenho certeza Que se a gente iniciar aqui o FIFA 12 E o FIFA 13 É melhor do que o FIFA 23 Absoluta Sem zoar Sem forçar a barra E outra Não tinha Mbappé na época Essa aí que é a namorada do Mbappé Que é homem Eu acho que é ela né Cara a tela está toda cortada Porra é essa Ah é Teren Mas como é que eu ligo o V5 Que já ganhou direto no Mbappé Porra Porra é essa Ó Tá maneiro o extra campo Tá Tá da hora Mbappé é terrível Recomendo eu colocar a velocidade no lento depois Ah vou botar Eu sempre boto Botei Tem esse Essas linhas aqui Isso acontece no jogo normal Caralho Olha a física da bola Viu Meu Deus do céu Parece que é um disco de rock É mesmo parece um disco de rock Cara olha que Olha essa porra Parece um taco de Parece um disco de rock Mesmo A juíza Todo mundo mulher Na beira do campo A mulher Tudo mulher Olha lá Olha o maluco tem uma falha aqui na cabeça de Vitiligo também O juiz Viu Agora a nova mania dos games é Vitiligo nos caras Tu viu o juizão com Vitiligo atrás Ah o Lucacão está maneiro Olha o de Bruninho Está maneiro Cabelo pica Essas crianças com cara Com cabeça de adulto Que é uma foda Cara Cara Não consigo enxergar isso Caralho Essas crianças são horrível Para mim é normal Não é não É um boneco adulto pequeno Reduzido Olha lá Vamos ver o Ibra Como é que deve ser horrível O Ibra do Pés é igualzinho Cara Ah o Isaac ficou maneiro Olha o camisão para fora Maneiro né Está vendo O boneco parece que não corre É estranho É parece que não corre E caralho A perna A parte de baixo do jogador A perna Olha lá Muito estranho cara Parece que é tipo É uma coisa separada do resto do corpo A perna vai para um lado Vai para o outro É uma coisa É Todo desconexo cara Meu Deus do céu Quem foi que inventou isso Senhor pai Não realmente Olha lá Olha o Ibra Puta que me pariu O que Caralho É vamos lá Como é que eu chego perto dele Que eu não lembro Olha o Ibra Olha lá Caralho Filho Olha isso Ele vai fazer de novo A bola passa por dentro do pé Olha lá Puta Que me pariu Caralho O pior Tu vai fazer isso no pé Ele faz o movimento certinho Ele puxa a bola Certinho É perfeito É perfeito A animação do braço Tudo É foda O cara é todo desconexo O Ibra com o Aids Olha lá Magrelão O Mbappé é gordão O Ibra é magrelão Caralho Cara Olha Olha isso daqui Olha o joelho do Isaac ali no meio Olha o joelhão do Isaac Olha só Caralho E a cabeça do Ibra também Olhando lá Para o pariu Menos para a bola Caralho Filho Cara Que movimento é esse Desce câmera Que movimento é esse Cara Ah porque a câmera Está na bola Uma coisa que eu não entendo É que assim Eles pegam Capturas de movimento Como é que pode ser tão horrível Capitura de movimento Da merda Lá Tamaia É É fake É fake né Cair caindo Lógico que é fake cara Caralho Todo ano é o motion Hyper motion Olha isso cara 4.0 Tu já viu algum jogador Fazer essa Com a cabeça aqui Só se for o exorcista Bizarro Deus cara Olha lá Olha as perninhas aqui Hum Fum Aí buga a perninha dele E voltamos ao melhor época do ano Porra ele fechou Cara Tudo Tudo era só o cara fazer o seguinte Pisar a porra do pé na bola Tem um vídeo que eu faço Do Um vídeo que eu fiz Que é comparando Isso de que 2018 Comparando o FIFA Com o Com o PES Tipo assim Pegar a bola Parado e tocar pro outro jogador O que o jogador faz Caralho no PES O jogador fica parado Até o Cristiano Ronaldo Comparando os dois Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo fica parado A bola vem Ele pisa na bola E olha Parado Caralho no FIFA Ele vem todo desengonçado A cabeça dele vai pro outro As pernas dobram assim Pro lado e pro outro Ele pega É uma coisa tão simples Cara Tão simples Pô bizarro 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 Olha lá Mas eles fazem isso pra quê? Pro jogador ficar Ágil Pro os cara poder driblar Pra caralho Poder comprar bastante Não lá É Vamos lá de novo Olha só Razarzão Já começa aqui o domínio Coisa simples Ó A bola vai passar por dentro Do Ó Tocou de Bruno Não tá nem olhando pra bola Filha da p*** do de Bruno Ah olhou Olhou pô Agora existiu já né Cara Tá ok de Bruno Saiu Olha só Uma coisa tão F*** simples Cara Pisar na p*** da bola E girar Olha isso Aqui Aqui o pariu Aí a cabeça dele vira Também igual do exorcista Igual a do Ibra Tá possuído pelo espírito do Ibra Cara A câmera não tá girando Isso que eu não tô entendendo Tá no livro ainda ou não? Olha lá Ó O cara tá sozinho Filho Mas o cara vira o demônio Pé por dentro da bola Ó Cabeça de exorcista Olhando pros lados Pra As coisas que não existem Vendo espíritos Aí ele não sabe Com qual pé Que ele vai conduzir a bola Porque tipo assim Ele domina com o direito Aí ele vai Tocar com o esquerdo Aí ele toca com o direito mesmo Aí vai Qual vai ser Esquerdo ou direito? Aí o esquerdo não alcança a bola Olha lá Ele ia tocar com o esquerdo Mas o esquerdo não alcança a bola Aí ele vai com o direito Pro outro lado Aí ele Aí o pé dele tem uma cola Que encosta na bola E a bola vem pro outro lado Impossível Ó Ó Impossível Aí ele vem Pra driblar Aí o maluco passa Ó Olhando pra cara dele ainda Ó Olha lá Me f*** Eles trocam o olhar Aqui Ó Trocam olhares Aí ele passa Aí ele vai fazer Mais uma coisa bizarra Aqui ó Isso a mãozona Do jogador aberto Também né Cara eu queria ver Um FIFA Que o cara botasse Um jogadorzinho Só pra correr Com a mão fechada Tem jogadores Que correm com a mão fechada Né Mas no FIFA Não tem essa porra não Todos eles ficam Com esse mãozão Assim o tempo inteiro Ó Eles ficam abrindo E fechando a mão Já viu É eles ficam abrindo E fechando a mão Ficam abrindo E fechando a mão Porra Cara tipo assim Parece que é Olha lá Olha lá A gente acabou de sair Do pause E já vai pra outro Parece que é implicância Mas não é cara Porque é coisa Muito simples Ó Ele vai tocar no Lukakão Sim sim Lembrei Ó Ó o que o Lukakão Vai fazer Dominou Girou Passa por dentro Caralho Tipo assim São coisas Que tornam o jogo irreal Cara Porque não dá Pro cara fazer isso Ó Isso foi horrível Ó Ele dominou Com a esquerda E o Cara Aí o goleiro Eles consertaram Né Mas também É o goleiro aqui O goleiro que tá com o braço Deslocado Também Não É Nem tanto Né Mas o goleiro Não dá pra reclamar Muito não Não O goleiro tá maneiro Cara A animação dos goleiros Tão boa Tão boa O braço quebrou Mas for Quebrou porque tinha que bater ali na bola Olha o dedo Olha os dedinhos Dedinho Dedinho do Mu Dedinho do Mu é pico O Mu tava mostrando o dedo pros caras Eita porra Mano Olha esse dedo Mano Dedinho do Mu Cara Detalhes Né No 14 Engraçado Que na porra do goleiro Tem o dedinho do cara Batendo assim Mas jogador A bola passa por dentro do pé Sensacional né No 14 Último FIFA Antes Eu joguei o 12 E joguei o 17 Velho Eu não lembro se no 14 Era jogado assim Não Não era Não era A bola começou a passar por dentro do pé No 17 Quando entrou a Frostbite Eu joguei muito o 14 Eu joguei muito perto Eu joguei mais o 12 Eu joguei muito Quando você pega o 12 O 13 O 14 O jogador faz o domínio certinho Igual no PES é hoje É certinho A bola vem O cara domina O cara pula por cima da bola Pra olhar pros lados O cara dá um toque Pro lado Um toque pro outro Não é essa porra desgovernada não Cara Não dá pra entender O que os caras fizeram nesse jogo Olha aqui também de novo Olha o Ekdal ali no meio Olha as caranguejadas monstras que ele dá Até aqui tudo bem Tá lá andando na dele Tá maneiro Aí ele pede a bola Ele vai começar Aí carangueja Olha ali Aqui até que ficou bem feita Essa aqui Aí carangueja A caranguejada é essa baixadinha que ele dá Aí de novo Sei lá cara Essa câmera é boa pra caranguejada Porque ela pega bem em cima Cara Olha isso aqui cara Pô que raiva que eu tenho desse espaço Cara Olha só o Lukaku Ele vai dominar Aí ele arrasta a bola O campo tá pica né cara É que você se acostumou Acostumou com aquela desgraça do PES Aí viu Vem o Lukaku Domina Olha isso cara Ele vem arrastando Ele arrasta Aí o pé dele faz assim Na bola É ele arrasta É porque o movimento do pé não condiz Não condiz com a perna Que não condiz com a cabeça Que não condiz com a velocidade da bola Não condiz com nada cara Eita ele chocou com a perna do cara ali O que acontece Prendeu um no outro Vamos ver Trombou Pelo menos não passou por dentro Vai lá É um pausa atrás do outro Olha esse de Bruninho louco Olha Olha o que ele vai fazer Que isso cara Olha o que ele vai fazer A bola tá vindo Caralho Olha Tem que mandar uma dessa na pelada voltar Olha lá A bola passa por dentro Puta que o pariu Nossa P*** cara Se você ficar Mexendo no jogador Ele fica completamente louco Porque ele faz todos os movimentos Que você quer Viu Se você pegar e ficar Olha lá Ele corre dos movimentos Para ficar responsivo Segurar o L2 também Para proteger a bola Aí o cara fica O cara fica Todo escroto Porque ele tem que Senão os caras reclamam Você pode Olha lá Caralho Ah é Tem Se tu segurar L1 também Tem isso também Ele muda né Facilita o drible Tem uma parada assim também Não sei L1 É Vai caminhando com L1 É que eu não sei se tu inverteu Ah tá Ó tá vendo É isso aí Ah ficou maneiro Até isso aqui É pra você Meio que É o preparatório Pro drible né O que você vai fazer Ficou maneiro Isso aqui ficou maneiro Porra Aí Olha esse passe Cara Olha o passe Olha o passe que ele vai dar Cara Não existe isso Nem o ganso consegue fazer isso Caralho Nem o ganso consegue fazer isso Ele tinha Esse passe aqui Ele podia dar esse passe De calcanhar Aquele calcanhar Trocado assim Com a perna Com a perna esquerda dele Dava o calcanhar pra trás Aí dava Ou ele tinha que virar um pouco mais Pra poder dar esse passe Cara Ou cair Né Ou ele podia Virar pra trás Cair todo escroto E dar o passe Mas não assim Aí Agora Olha como é que eles são Filha da Olha como é que foi maneiro Esse cruzamento Olha o movimento do cruzamento Por isso Por isso Que quando saiu a pré-venda Eu comprei já Porque senão eu não ia jogar Nenhum jogo de futebol Mais um ano Pois é Eu tô assim há muito tempo Olha como é que foi maneiro O cruzamento dele Ó Olha lá Os caras fazem umas Umas paradas que ficam Maneiríssimas E outras que são horríveis Cara Tá muito passe Esse Fifa Mano Cara Olha isso aqui Olha isso aqui No jogo de futebol de verdade Você consegue bater fraco E forte Olha isso aqui Olha esse domínio aqui do cara Olha ele domina com a perna direita Já girando com a esquerda É muito feio Aí já Pô é horrível Cara É muito feio Mas é o que o pessoal Tá falando ali no chat também O PES ele pega muitos movimentos E tira um pouco a responsabilidade Do seu comando Né Já o Fifa Ele corta todos os movimentos Pra você Fazer o que você quiser É Pois é Aí tu vê aqui Olha o extra campo Cara Tipo assim Às vezes dá uns takes Assim que fica igualzinho A transmissão lá Do esporte interativo As paradas bonitonas Da Champions e tal Mas não tem jeito É isso aí mesmo E é que nem lembra Aquele bagulho que vazou lá Que o cara Detonou aí E falou que não tem como Porque o código é velho E não tem como mudar E parece que é isso mesmo Né O jogo muda Mas sempre é a mesma coisa No fundo É Não Esse aqui Claramente é a mesma coisa Dos outros Ele até vai mudando Assim Eles vão adicionando coisa Num código velho Deve ser isso É É Aí é tipo o Frankenstein A rede aí maneiro A novidade que não tinha Quando a pessoa olha um gol Já vê na hora que mudou É o que eu tava falando Com ele isso aqui É igual O que eu tava falando com ele Se a bola vai na mão do goleiro Tu vê o dedinho do goleiro saindo Mas passa por dentro do pé Do jogador toda hora Porra Isso daí parece que é um bagulho Da base do jogo mesmo Que eles não conseguem arrumar Aí eles devem ter um medo Da porra De fazer igual a Konami Que falou Ah então joga tudo fora Desde o pé do M3 É Fá de novo Vamos tentar fazer o pé do M4 E ficou o lixo Aí eles foram tendo que construir tudo de novo Do 2014 Até chegar o 2021 Do zero O velho vagabundo Oê O time não O Pedro pegou a Suécia Caralho Olha isso aqui cara Olha o pulo que o cara deu Ele vem andando de costa Olha só A bola tá aqui Ele não precisa tá ali Ele vem andando de costa Pra pular a bola Nossa Poc Nossa senhora Olha lá Deu um pulo giratório Olha isso aqui Olha esse pulo que ele deu Vai pular e vai girar Olha lá Que isso Ele já vai cair Pedindo a bola É igual o Tony Hawk Caralho Cara o botão do convidado Não tá em Deixa eu ver Pera aí Deixa eu sair aqui também Caralho Olha Complicado o jogo Cara Vamos lá Whatever Olha oath Olha 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 Olha